Com as primeiras brisas de outono chega também a época das castanhas. Por isso o grupo Motar Lobo e Companhia organizou no dia 4 de novembro o Motão Magusto. Falamos com o presidente do grupo que nos contou a importância de eventos como este. O projeto do grupo Motar Lobo e Companhia já temos 22 anos, nasceu em 1995, fazemos estes eventos para ganhar fundos, que não temos, a nível de fazemos a concentração, fazemos o Motão Churrasco e o final do ano fazemos o Motão Magusto, todos os anos, é os eventos que nós temos todos os anos. Às castanhas, música, churrasco e cerveja juntou-se o amor pelas motas. Hoje, infelizmente, há 8 Motão Magustos, a nível de motoclubos. Portanto, ainda estamos a começar, que é o início às 3 horas, ainda está a começar, mas conto que muita gente hoje, aqui ainda. Já temos aí alguns membros de outros motoclubos, já vi aí pessoal de fora também, que vieram de longe e ainda está para vir mais. Pessoas de vários motoclubos ou apenas apreciadores da adrenalina em duas rodas foram até à sede dos lobos em Pedroso, uns pelas castanhas, outros por muito mais. Porque é um motoclube já que eu conheço e sempre fui bem recebida e também porque é o meu gosto, é dia de festa. A gente quando faz quilómetros, fazemos quilómetros por amizades. Podia beber uma cerveja aí nelas, ficava-me muito mais em conta. Mas não, a gente quando tem uma amizade por certos grupos, para falar dos lobos, por exemplo, merecem que a gente faça 300, 400 quilómetros para comer uma santo, beber uma castanha e irmos de novo para nelas. Porque o andar de mota, ou vir a um, dar um abraço a um amigo, vale os quilómetros que a gente percorre. Alguns motociclistas acabaram por nos confessar que a mota é apenas uma desculpa para reunir amigos, outros vão mais longe. A mota é a minha, é o meu marido, neste caso esposa. O Terras de Gaia acabou por se cruzar com um dos membros mais antigos da casa e não resistiu em dar duas de letra. Neste momento sou sócio número 2 porque foi baixando. Alguns sócios já saíram, principalmente os fundadores principais saíram, então nós baixamos sempre os números conforme vão saindo, para ficarmos sempre atualizados. É um orgulho, mas também é uma responsabilidade? Também, também. É uma responsabilidade porque ser sócio número 2, as pessoas olham-nos com os outros olhos e notam que temos mais responsabilidade em relação ao grupo. Com uma sede relativamente recente e melhores condições que antes, os globos têm vindo a crescer em número de sócios, mas um par de rodas a mais é sempre bem-vindo.